Nos últimos séculos, o ser humano mudou substancialmente a estrutura e o uso dos ecossistemas terrestres. O caminho para um futuro sustentável depende de uma relação orgânica, de uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. O uso de recursos naturais deve ser pautado pensando nas questões de conservação dos diversos ecossistemas do planeta, na redução dos processos de degradação, sejam eles degradação do uso do solo, sejam eles degradação florestal, sejam eles degradação de sistemas aquáticos. E para que um futuro sustentável seja obtido, ou seja, construído, a relação entre os diversos elementos que habitam esse planeta tem que ser harmonizada. A agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável é bastante ambiciosa, mas é absolutamente urgente no período que nós estamos vivendo. Há uma necessidade de um repensar de como a espécie humana interage com o seu ambiente, interage com a sociedade como um todo.